A primeira Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás aprovou 54 processos das pautas número 30 e número 104 na tarde de terça-feira 20 de agosto. Foram aprovados balancetes, pensões, aposentadorias, admissões, um edital de concurso público da cidade de Santa Cruz, na região da Estrada de Ferro. Presentes o conselheiro Daniel Goulart, presidente da Primeira Câmara, os conselheiros Francisco José Ramos e Sérgio Cardoso, os conselheiros substitutos Maurício Azevedo e Pedro Henrique Bastos, o procurador do Ministério Público de Contas José Gustavo Ataíde, a secretária de plenário Lorena Simão e a tradutora Vanusa Oliveira. A sessão foi transmitida ao vivo e pode ser revista no canal do Tribunal no YouTube TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.